Estamos de volta ao último bloco do programa Bem Viver. Hoje eu estou conversando com a coordenadora do CAPES Infanto Juvenil de Ouro Preto, a Cristine Viana. E Cristine, a gente recebeu algumas perguntas dos telespectadores, a gente responde elas. Se sobrar tempinho ainda a gente conversa mais, beleza? A Laura de São Cristóvão perguntou como vocês trabalham com usuários de distritos. Eles têm que vir até a cidade? Sim, os usuários de distrito, nós temos algumas atividades que acontecem nos distritos de Ouro Preto. Cada CAPES, de acordo com as suas atividades, desenvolve esse trabalho no território. A gente tem um trabalho, inclusive, de... O CAPES I está desenvolvendo de territorialização, que a gente chama, que é esse acompanhamento dos usuários nos distritos. O CAPES Infantil, a gente tem algumas ações nos distritos e assim como o CAPES AD também. Aí depende, em alguns casos, quando está num momento de crise, que demanda mais, os carros também nós temos, os serviços têm um carro, né? Que normalmente, em alguns momentos, dependendo da situação, a gente... Vai até o local. Isso, a gente busca esse usuário e leva até o serviço. Ou também a gente faz uma busca ativa, uma visita domiciliar. Aí é cada situação. Mas o primeiro atendimento, normalmente, a maioria acontece no serviço. A Fernanda, aqui da Vila Aparecida. O dia 18 de maio também marca o Dia Nacional contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. O CAPES I também trata esses casos? Sim, Fernanda. Nós trabalhamos também com esses casos, né? Todos eles são atendidos no CAPES, inclusive, em parceria, às vezes, também, com a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, o CREAS. Portanto, que no dia 18 estaremos juntos na praça, comemorando as duas datas, né? Que são do dia 18 de maio, junto com o CREAS e o CAPES infantil. A Cristiane de Saramenha. Meu filho completou dois anos em março e foi comprovado que ele tem autismo. Está difícil aceitar o diagnóstico, mas preciso começar a fazer um tratamento com ele e com nós, pais. Como vocês nos acolhem? Cristiane, nós estamos lá no CAPES infantil, né? De portas abertas, como eu disse, você será bem-vinda, será acolhida pelo profissional que estiver no plantão, de segunda a sexta-feira, de manhã ou de tarde. E quanto mais cedo iniciar esse tratamento, a gente iniciar as intervenções, tanto de acordo com a necessidade dele, seja de terapia personal, a gente tem as atividades de psicomotricidade, de fonoaudiologia. Quanto mais cedo ele for acolhido, melhor será o prognóstico. E nós estamos te aguardando, caso você tenha interesse mesmo, será um prazer recebê-la no serviço. A Carla Mendes, do Alto da Cruz. O CAPES infantil tem alguma parceria com a Pai de Ouro Preto? Sim, temos parceria, né? Porque a Pai também faz parte da rede, né? No município de Ouro Preto, é mais um dispositivo, né? Então, nós temos crianças que, às vezes, são atendidas na Pai e a parte do comprometimento psicossocial é atendida no CAPES infantil. A Pai é uma escola especial, né? Que trabalha com as crianças com deficiência. Hoje mesmo, nós tivemos uma discussão de casos, até na Pai, para estar discutindo justamente um caso que a gente trabalha com essa proposta intersetorial. A gente trabalha os casos de acordo com a necessidade, incluindo vários sistemas, setores da rede do município de Ouro Preto. Essa pessoa aqui, a gente não tem o nome dela, não sei se ela não quis dar ou simplesmente não deu tempo mesmo para a produtora estar anotando, mas eu vou fazer a pergunta. Quais as prioridades que o CAPES trabalha, que o CAPESI trabalha nas crianças? Quais os sintomas são atendidos no CAPESI? No CAPESI, acho que talvez seja, não sei se está perguntando as doenças, não sei, bem. Bom, a gente recebe vários tipos de demanda, né? Então, é difícil, muitas vezes, como a criança está em desenvolvimento, é difícil até, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com o diagnóstico. E como a criança, às vezes, ela não chega direto com a proposta de um diagnóstico, como é o adulto, às vezes o CAPESI, o Zalcidrogas, ela demanda um tempo no serviço para que sejam feitas avaliações. Então, a gente trabalha com vários tipos, vamos dizer, de sintomas. Às vezes, a criança, ela apresenta algum sintoma, alguma dificuldade, algumas questões sociais, dificuldade de aprendizado, dificuldade na fala. Todas elas são atendidas até que a gente possa fazer uma avaliação e estar fazendo novos encaminhamentos. É a Francisca do Antônio Dias. Parabéns pelo trabalho que a equipe realiza na cidade. Acho muito importante esse tratamento e adoro admirá-los no desfile do Bloco Conspirados, no Carnaval. Obrigada. Vocês estão bem ativos, né? Esse dia da luta anti-manicomial, vocês vão estar lá na praça, vão estar fazendo mobilizações no Bloco Conspirados. Isso é muito bom também para os usuários, né, Cristina? Essa é a nossa proposta, né, do serviço. A gente está sempre na rua, sempre junto com a sociedade, com a comunidade, nos conselhos, né? Nós fazemos parte também dos conselhos, que eu acho muito importante. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho da Mulher, né, que está sendo criado, o Conselho de Alco e Drogas, o Conselho da Assistência Social. Então, assim, esse envolvimento, né, a partir do momento que a gente quer trabalhar, uma políticas públicas, né, eu acho que esse envolvimento junto com a sociedade, com o controle social, ele é importante para que os serviços, né, tenham um bom encaminhamento. Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Eu agradeço e estamos aí à disposição de toda a população. Obrigada. E o Bem Viver fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. E eu espero você. Até mais. E o Bem Viver fica por aqui.